Ah, eu tô tentando arrumar tempo, eu não consigo. É, tem que ter tempo, o telete vai fazer tempo. Como que tá a sua rotina? Você acorda, e aí? Ai, eu acordo uma hora da tarde, almoço, começo a gravar às três, então tem duas horas aí. Das três às cinco, eu gravo um vídeo, das cinco às seis eu faço a thumb, porque eu quero fazer a thumb, eu não deixo ninguém fazer a minha thumb, eu tenho um negócio que a thumb é eu que tenho que fazer. Tô ligado. A thumb é a alma do vídeo, mano. Seis horas eu paro ali, das seis às sete eu fico de boa, às oito já é live, aí das oito eu vou até meia-noite, duas horas da manhã, e ali eu já upo o vídeo pro cara, eu durmo duas, três horas, todo dia é isso. Entendeu? Tipo, eu acordo, fico duas horas de boa, gravo, fico uma hora de boa, gravo de novo e durmo. Final de semana você não descansa, não dá rolê, você não chapa? Tipo, um dia por semana, a cada duas semanas, a cada uma semana. Eu tô bem focado, eu acho assim, que eu tô numa fase boa, assim, eu sou novo, tem que sair, tem que curtir, mas agora é a fase boa, eu não posso ficar dando bobeira, e eu tô gostando de fazer. Eu acho que é tudo fase, né? Tá certo, mano. Eu tô gostando de fazer, eu gosto de gravar, tá dando bom, tá no hype, não pode parar, não. Lógico, mano, por exemplo, às vezes a gente brinca aqui que eu bebo pra caralho, que eu faço as doideiras, mas tem semana aqui, mano, você é louco, já fiquei duas semanas sem beber, sem fazer nada. Porque palácio, lá fala assim, né, a coisa mais bom do mundo, você sabia que você trabalhou pra ir naquele treino lá. Não, não fui, eu dei pros meus pais. Mas você foi junto. Melhor ainda. É, melhor ainda. Os caras chegam lá com tablet, né, olha, bem-vindo, bem-vindo, fulano, você tá, não é? Mano. Eu vi naquele canal daquele cara lá. Qual? O cara que ele fez a cirurgia aqui, ó, sabe aquela cirurgia que você nasce com a boca desgrudada com um cortinho aqui? Sim, mas eu não sei quem é esse cara. Ele tem uma cirurgia aqui. Você conhece o Casemiro? Conheço, cara. O Casemiro, lógico. O Casemiro reage a ele, direto. Augusto Braga? Ah, não vou saber o nome dele não. Ah, sei lá. Mas ele foi nesse lugar? Enfim, ele foi nesse lugar. É Palácio Tangeno? Tangará. Tangará. Tangeno, mas tinha o nome de surto. Você até perguntou, e aí, vou aí pra São Paulo, vou aí quanto que é a diária, eu te falei. Nossa, você é doido. Quanto que é? Cinco mil reais a diária. Mas é a mais básica que é a que tem, né? Eu acho que era a segunda mais top. Eu cheguei pros meus pais, eles iam fazer seis, quinta e seis anos de casamento. Não, meu pai, eu falei, pai, se prepara, amanhã vocês vão fazer anos de casamento. Aí eu falei, pai, vou levar vocês pra um lugar legal. Aí meu pai, tipo, ah, meu pai é humildade, sabe? Não tá nem aí, é, foda-se. Não precisa disso, só que eu sei que é dar o melhor, né? É, ele falou, não, meu filho, não precisa não. Pai, eu já tô te avisando, se eu preparar o bagulho é da hora. Aí meu pai, pô, filho, não precisa dessa porra não, cê é louco, faz um, vamos fazer um churrasco. Falei, não, pô, é o casamento de vocês, trinta e seis anos. Vou levar vocês pro bagulho da hora. Falei, cala a boca, porra, me respeita. Aí demorou, meu filho. E aí na hora que a gente chegou lá, meu pai, caralho. Falei, é, fica... Minha sensação do mundo, né? Mano, é muito bom, né, cara? É muito bom. E o cara fala assim, não, senhor... E você tá novo, consegui dar isso pra tua família, é muito bom. É, cara, mesmo que seja um dia mais, tipo, proporcionou, minha mãe... Ontem eu tirei print, minha mãe tirou foto com um bookzinho, assim. Ah, tá lá ainda? Não, pô. Ah, tá, caralho, você tava fudindo. Cem mil reais lá já, mas tipo assim... Aí eu lembro que a sensação boa é você ligar pra um lugar desse pra dar presente pros seus pais. Cheguei lá e falei, mano, me envia mais cara, mano. E você puder. É, me dá mais, qual que é a melhor hora que você tiver. Eu acho que ostentação é isso, né? É. É bom, né? É bom. É bom. Quando acho que você amadurece, você descobre que isso, que é a razão da felicidade, é bom demais, né? Porra, velho. Muito bom. Eu proporcionei isso pra eles esses dias, eu falei, nossa, que foda, mano. Espero eu continuar trabalhando pra eu poder proporcionar. E você tá novo, você tem quantos anos? Trinta e um. Trinta e um, você conseguiu proporcionar isso pra tua família? É, você tá com quanto? Dezenove, velho. E você já tá dando uma moral também na sua casa, né? Já tô conseguindo. Só que assim, o meu pai nunca vai parar de trabalhar.